Agora eu não fiz um vídeo sobre micro-ondas, era dar minha opinião e qualquer coisa que eu disser que entre em conflito com o que você sabe, se você encontrou alguns estudos ou referências que entram em conflito, coloque-os na seção de comentários abaixo. Estou sempre interessado em novas pesquisas e especialmente pesquisas que foram suprimidas porque quando você avalia qualquer coisa na internet, muitas vezes você descobre que a informação foi suprimida. Muitos dos fatos não são facilmente encontrados, quero dizer, vamos pegar, por exemplo, Crisco, foi considerado um tanto saudável por 97 anos, até que descobriram que é realmente muito perigoso, certo? Então tem muita coisa no mercado por um longo período de tempo considerada segura, então, vou apenas dar minha opinião sobre micro-ondas. Eu tenho um forno de micro-ondas e eu realmente não o uso. Não é que eu esteja preocupado com isso, só não uso porque uso principalmente o forno. Então, vamos passar por algumas definições aqui. A definição de irradiar significa viajar para fora em todas as direções a partir de uma fonte, certo? Depois temos a radiação, que é a transmissão de energia na forma de partículas ou ondas através do espaço ou de um meio como comida, um corpo ou mesmo uma parede. Então algumas pessoas têm essa consideração se colocarem no micro-ondas a comida que será agora radioativa de alguma forma. Vamos fechar agora. Na verdade, existem dois tipos de radiação. Você tem radiação ionizante e você tem radiação não ionizante. A radiação ionizante quebra um ou mais elétrons do átomo. Ele é mais profundo. Pode criar danos ao DNA. E isso seria como os raios grama ou raios X ou mesmo até certo ponto a radiação UV. Mas então você tem radiação não ionizante que pode romper as ligações das moléculas, mas não necessariamente os átomos. Mas nas pesquisas com micro-ondas, aparentemente nem quebra as ligações. Apenas vibra os laços. Portanto, pode interromper os laços de alguma forma e criar calor. Então é assim que as micro-ondas afetam a comida. Eles estão vibrando a comida até certo ponto, o que cria calor. Tudo bem. Então o micro-ondas pode diminuir o valor nutricional dos alimentos. Com certeza, dependendo de quanto tempo está sendo aquecido no micro-ondas. Mas é claro que o calor em geral reduz o teor de nutrientes nos alimentos. O grande problema com o micro-ondas é onde você cozinha sua comida. Se você estiver usando plásticos, o calor vai quebrar esse plástico e colocá-lo em sua comida. E tem havido uma pesquisa bastante intensa sobre isso e nossos corpos estão acumulando muitos micro-plásticos. E esta é definitivamente uma fonte. Então se for usar micro-ondas, cozinhe em vidro ou cerâmica, ok. Mas não use plásticos no micro-ondas. Agora, o outro ponto muito importante sobre micro-ondas é que você não quer ficar perto do forno de micro-ondas quando ele estiver ligado. Agora, geralmente eles têm aquele pequeno filtro ali com aqueles pontinhos. Então fique olhando para o micro-ondas quando estiver cozinhando alguma coisa. A verdade, eu iria embora até o ponto em que você não está nem de 15 a 20 pés na direção onde está o micro-ondas. E o motivo é esse. Porque essas ondas vindas do micro-ondas podem afetar a córnea do seu olho. E a última coisa que você quer fazer é vibrar as pequenas estruturas moleculares do seu olho e começar a cozinhar a lente do olho, que é muito sensível ao calor. Então você só quer ficar completamente longe do micro-ondas. E há alguns dias, usei meu testador de EMF no micro-ondas e queria ver a que distância essas ondas se estendiam do micro-ondas quando ele estava ligado. Eu tinha meu EMF configurado para ondas de radiação e era definitivamente significativo a 15 pés de distância daquele micro-ondas. Portanto, se você for usar um micro-ondas, fique bem de lado, longe do micro-ondas. E, antes que você seja rápido, tem um curso intitulado como proteger seu sistema imunológico à prova de balas. É um curso gratuito. Eu quero que você pegue. E aqui está o porquê. Aqui está você. Aqui é o seu ambiente. Todo mundo está focado nisso aqui, evitando seu ambiente. Prazer aqui, que tal fortalecer seu sistema imunológico? Isso é o que está faltando. Este curso mostrará como se proteger de balas. E assim você pode tolerar e existir muito melhor ao seu ambiente, fortalecendo seu próprio sistema imunológico. Eu coloquei um link para baixo na descrição logo abaixo. Confira e inscreva-se hoje mesmo.